Você gosta de ler romance? Ah, tem alguém que lê ainda? É o país... Mas ele lê romance? Romance? Pá, achei que eu fosse o último romance que existisse ainda, mas vamos lá, a pergunta é pra você de casa. Você costuma ler romance? O gênero literário é um dos mais procurados, hein, governador Valadares? A Biblioteca Pública Municipal, o professor Paulo Zapp, abriga mais de 100 mil obras, entre elas, romances de escritores da própria cidade. E tá achando... Ai, país, ó! Pode balançar. Em cada prateleira, milhares de histórias, frutos da criação ou da experiência de um autor. Mesmo na era digital, os livros continuam a aprender e a transportar o leitor para uma outra realidade. Na Biblioteca Pública Municipal, o professor Paulo Zapp, centenas de pessoas frequentam o espaço que funciona no Centro Cultural Nelson Mandela, em governador Valadares, mensalmente. Das 110 mil obras catalogadas, as mais procuradas, segundo o secretário de Cultura da cidade, é o romance. Aquelas histórias aí de casais, né, aqueles grandes contos de amor são aqueles que lideram o nosso ranking aqui de livros emprestados. O que a gente percebe é que a biblioteca não está em desuso, pelo contrário. Hoje, o nosso ambiente aqui, ele é multicultural. Além da biblioteca, a gente tem uma área de estudos, então o pessoal de concurso vem aqui de vestibular para poder ficar estudando. A gente tem um telecentro comunitário, que é como se fosse uma lan house gratuita, onde as pessoas podem acessar a internet, fazer também as suas pesquisas, como áreas, por exemplo, para ensaios de teatro, para ensaios de música. Isso tudo tem feito com que as pessoas transitem pelo espaço da biblioteca, acabem encontrando um título que gostam muito, o que tem feito com que a gente tenha feito vários empréstimos no decorrer do dia, no decorrer dos meses. Em relação a essa biblioteca, o termo prender não é só no sentido literal. Até o ano de 1997, esse prédio aqui era a cadeia pública de governador Valadares. O local mantém a estrutura até hoje, inclusive a gente vê aqui, essas grades são originais. Esse espaço aqui é o espaço onde os detentos tomavam, faziam o banho de sol. E nesse tempo para cá, a gente percebe que, além das histórias que as prateleiras conservam, o próprio prédio conta histórias que o tempo não apaga. Além das várias histórias que o local abriga atualmente nas prateleiras, a própria estrutura conta uma parte importante da história da cidade. A gente recebe aqui várias pessoas que contam as mais diversas histórias que viveram aqui dentro, histórias que poderiam render belos romances, belos livros mesmo. Um dos que me marca, que eu já ouvi aqui, é inclusive da artista plástica Cloris Laje, que quando ela ainda era criança, aos 12 anos de idade, ela e uma amiga vieram até aqui à cadeia para poder resgatar uma bicicleta que havia sido roubada. E elas viram então que quem tinha feito esse furto tinha sido uma outra menina de 14 anos, que tinha pegado a bicicleta para andar, porque não tinha condição de ter uma bicicleta na época. E ela conta como aquilo marcou ela de maneira a ver o choro daquela criança. E aí a gente conversa com ela, pelas mais diversas histórias que passam aqui, que esses choros ganharam asas e hoje se tornaram fontes de inspiração, fontes de educação, fontes de cultura e de arte para a nossa cidade. O funcionário público, Guilherme Frossar, além de trabalhar no local, é um leitor assíduo na biblioteca. Ele confessa ser apaixonado por romance. O servidor municipal tem uma passagem de vida que se mistura a esse espaço. Eu e mais quatro amigos de infância, na semana que completamos 18 anos, tiramos a identidade, ali estamos no Tio de Guerra junto, e saímos para, hoje se fala balada, né? E naquela época todos os quatro esqueceram a identidade em casa. Aí a Rural da Polícia Civil passou e pediu o documento. Como estava todo mundo sem documento, foi trazido todos para aqui. E ficamos aqui quase a noite toda esperando os pais para vir tirar, para liberar os quatro patetas, né? Mas foi engraçado, não teve agressão, não teve nada. A escritora Alexandra Inocência Costa conta que tinha oito anos quando foi a primeira vez à biblioteca pública na cidade. O amor foi tanto que desde os 14 escreve livros, todos romance. Ela já publicou três obras e todas do gênero preferido dela. Eu sempre tive contato com os livros, sempre tive contato com a leitura. Então, eu faço esse incentivo com as minhas crianças que eu trabalho e sempre estou procurando diversificar a minha leitura. Porque eu escrevo dentro da linha do romance, porém, eu leio também outros tipos de livros que vão trazendo ideias, abrindo caminhos. Porque a leitura abre a mente. Ele transforma você em uma pessoa que tem senso crítico melhor, que fala melhor, que entende melhor até o próximo, dependendo do que está acontecendo com a vida do outro. Isso é trazer intimidade de pessoa para pessoa. E respeito com o próximo, né? Quando se fala em romance, automaticamente a gente associa a amor, né? Mas não é só disso que ele trata, não. Ele trata de várias situações na vida de um herói, vários temas ali que envolvem o personagem, um povo, fatos heróicos, grandes fatos. E, inclusive, uma das obras mais importantes desse cenário é essa daqui, o Dom Quixote, que é considerada a obra inaugural do romance moderno. O romance, para mim, representa o dia a dia. Representa a convivência com as pessoas. Representa a vida. Porque eu, nos meus livros, eu abordo família, amizade, o querer melhorar, o querer desenvolver, o querer seguir em frente. E entender que, mesmo que as coisas estejam um pouco difíceis em cada momento da vida, elas podem melhorar. É só você seguir em frente. Literatura, ela tem o poder de fazer com que a gente se projete no mundo, né? A gente tem o costume de falar que a gente só consegue viver aquilo que a gente entende que é possível viver. Quando eu me permito, através da literatura, enxergar um novo mundo, eu começo a enxergar também novas possibilidades para a minha própria história, para a minha própria vida. Viva a literatura, ó.